E aí, fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês, manos, um copo arrancadão que veio na minha mente aqui agora. Então já bora tudo o que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, deixa o like e vambora pro vídeo. É, rapaziada, o copo arrancadão de hoje vai ser o seguinte, você tem que escolher o carro do seu adversário. Gostaram da ideia? Gostaram da ideia? E tem que ganhar, então agora eu quero ver quem que vai ser quem, tá ligado? Ó, vamos lá, vamos começar. Amantley, qual o carro que você escolhe para o Fred Hokage? Lembrando que ele vai escolher o teu. Um carrinho top. Piu. Piu, beleza. P50. Hokage, escolhe o dele, Hokage. Mandou traje. Ó, mando. Ó, aquela BMW Izita. Que delícia. Fred, faça as honras, eu e você, meu amor. Vai de... Ah, não sei, velho. Vai de Piu Trident, então. Piu Trident? É. Caramba, velho. Pegou pesada, hein? Nada, pô. Piu Trident. Não, é o original? É, é, controlação original. Mano, ele me deu um... Controle original. Mano, ele me deu um... Piu Trident. É? Controle, ó, é, tração e motor original. Motor. É, você entendeu. Pera aí, gente, tu. É que eu tô pensando, o que eu dou pro Fred, velho? O Chiron é bom, tá? O Chiron é bom. É. Pô, mano, sacanagem, velho. Tem uma tal do BMW M1, velho. Eu acho que é bom, vale a BMW. Não. Ah, você vai daquele Citroënzinho. Sabe aquele Citroën? O do James Bond? É, aquele amarelinho. Aquele amarelinho, tá? É, o C3, eu acho, um bagulho assim. É, ele mesmo. Pedro Live, escolhe para o seu amiguinho Speed. Deixa eu ver aqui, peraí. É. É, não. Ó, você escolhe bem. Você escolhe bem. Viu, pai? Não, irmão. Nunca nem... Véi, vai ser sinistro isso aqui, mano. Mais ou menos aqui. Fala, França, enquanto o Pedro tá escolhendo. Zé Paulinho, sabe que tu é meu amigo, né? Não leva um arrancão pro coração, não, porque eu já sei. Vai, manda o papo, manda o papo, então. Posso escolher o do Zé Paulinho enquanto o outro já tá lá? Vai, pode escolher. Zé Paulinho, F6 4, táxi. Vai fazer corrigida. Vou te falar que essa botinha anda, tá? Tu não é taxista, não. Vai ficar fazendo corrigida bonita aqui, parceiro. Só qual é a marca desse carro? Agora você, Zé Paulinho. Escolhe ele. França, eu não vou levar pro coração, não. Então, peraí. Mas, peraí. Eu, França, eu quero que tu ganhe isso aqui, França. Tu vai de Audi R8 viver 10+. Cê tá de sacanagem, não faz isso não, mano. O cara já ganhou, velho. Aí, já sabe quem te ganhou, pô. É, pô. Tem que ficar mais... É, ué. Não, ué. Os carros tá tudo uma bosta. Zé bota o R8 aí, Zé. Então tá, tu vai de Sprint e MK1, então. Pronto. Sprint e MK1. Alce em Raleigh. Alce em Raleigh. Nossa, mano. O cara me deu um pio, velho. O cara me deu um pio, mano. Pode? Speedster da Eagle. Speedster da... Nem conheço, S. É, o povo tá pegando uns carros aí, mano. Os carros querem saber de carro ruim. Os caras vão lá na ONU, na PQP, tá ligado? Criaram o carro agora, tá ligado? É, tá ligado? Os caras criam o carro agora. Tá bom. Quem que é o Pronto? Pô, Mike, posso falar o meu, o Pedro? Pode. Vai de caminhão, aquele grandão da Mercedes. Unimog. Unimog. É o Unimigon. Unimigon. É. Unimigo. Unimigo. É o inimigo. É o inimigo. É o inimigo, mestrado. É o inimigo. Vai com o inimigo aí, viu? Entendeu? Vamos lá, mano. O meu carro eu tô turnando e não passa de Deus. Sem, mano. O meu também não. Eu ia falar a mesma coisa. Aí, ó, agora ficou melhorzinho. Ih. Pô, velho, teve um aqui que foi muito bondoso com o cara, velho. Não queria falar, não. Não, eu queria cuidar do carro pro fraco. Não, eu tô falando. Ô, Pedro, só pra me perguntar, velho. Qual que é a marca do meu carro? O Eagle. Eagle. O nome da... A marca é Eagle. É o 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 Eagle. Aquele amigo meu que eu conheço, sabe? É. É, aquele que faz piada ruim. Nossa. Nível de piada tá como? Tá, tá. Vai lá. Como é que eu coloco... Me fala, como é que eu coloco um Trident 4x4 sendo que ele tem 3 rodas? Ó, tá ligado? Mas não pode... Eu sei. Eu sei. Eu só tô mostrando pra galera. Ah, tá ligado? E como é que uma 6x6 é classificada como 4x4? Eu também não sei. Puff, tá ligado? Só a força. Mano, eu tô com 70kw. Coisa aí de cento e poucos cavalos. Rapaz, você tá doido? Eu tô bom já, mano. Cento e poucos cavalos. Comparado aos somelhantes aí. Pô, mano. Mano, pelo menos eu sei que o meu de S1 não passa. O meu não chega. O meu não passa em classe A, velho. O meu não passa em D. Você chega na classe A? Nossa. Mas é A quase B. Eu tô fazendo um bagulho aqui, mas eu acho que ele não tem motor pra isso tudo aqui não. Mas tá malendo. Ô, Zé Paulinho, só pra confirmar. É out em Rita e explica que tem na K1, né? Isso. Mano, eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi. O Fred foi ruim comigo, rapaziada. No último episódio... Oi. Coindado, hein? Coindado, hein? No último episódio eu dei pra ele um carrão mó maneiro, tá ligado? Ô, o cara me veio de pio, tá ligado? É muita sacanagem isso aí, mano. Sério, é um bugô. Não tem só tudo de pio, tem um outro também. Vai, tu contei. Não, vai eu e o Fred, hein? Mas tá valendo, senhor. Esse aqui o Fred escolheu o primeiro. O próximo, quem vai escolher o primeiro é eu. É ele que monta a onda, velho. É, ué. É um dia da caça, o outro do caçador, meu irmão. Poucas, tá ligado? Errou. É ele que monta a onda aí, velho. É, ué. Você tá ligado? Eita, cheguei, hein? Foi o Mantle que falou pra escolher isso aí. Cheguei, hein? Cheguei, hein? Já tá todo mundo aí já? Vai começar já o Mantle aí? Cadê, gente? Cadê vocês? Não, eu tô ainda procurando pro meu carro. Olha, mano. Eita, isso é o nosso. Nós temos. Eita, nós. Eu tive que ir no Google pra pesquisar esse carro. Eu não conhecia. Só carro suave, cara. Olha, mano. Só carro bonito, velho. Não, não conhecia. Eu vou botar uma pintura no meu carro aqui também, porque até os caras chegarem... Até os caras chegarem aqui, eu tô na bosta, tá ligado? Mano, eu tô triste, mas quem olha a vista do meu carro, meu carro tá feliz, tá ligado? Por ter sido escolhido. Pois é, mano. Nossa, sacanagem isso aí, velho. Eu tô triste, eu tô chorando aqui já, velho. Aí, eu vou botar o meu de Kinder Ovo. Mas é a cara do Kinder Ovo, mano. Não é a cara do Kinder Ovo, é o Kinder Ovo em si, esse carro. É, é bem isso mesmo. Bem isso mesmo. E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu, tan-tan-tan-tan... É ou não? Que melhorou o rosto. Vocês sabiam que o Goody of War era pra ser azul, gente? E o Chapolin colorado também, gente? Azul? Todos os dois. Aleatório, não é? Não, eu só tô... Eu só tô falando pra vocês, porque, tipo assim, por que que os caras, os dois que eram pra ser azul, viraram vermelho? Vocês estão indo pra onde? Porque viram que eram... O Lindo of War não é cita. Porque viram que eram só um conhinho azul. Eu tô indo lá também. Eu tô fazendo o Goody of War com aquele do PS4, aquele do PS4. Fazer um negócio lá. Eu tô fazendo o Goody of War com aquele do PS4, aquele... Eu acho que eu tenho um grande potencial. Mas é esse. Mas ele não é cita, né? Caraca, a roda do meu carro pesa 50 quilos. Só roda. Oi, Maicon. Oi. Nossa, teu carro tá lindo. Teu carro tá lindo. Obrigado. 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 Tá vendo? Eu dei um carro bonito pro Maicon. Não foi ele todo mal. Eu acho que o Pedro do Live ganha. Não, o bagulho... Como é que tu sai do carro, Maicon? Líquense pra nós. Você tá... Você tá o quê? Do seu lado, Maicon? Eu acho que o Zé Paulinho ganhou. Ai, meu... Esse táxi... Não, dá onimog. Dá onimog. Ó, meu... É o meu onimog. Não, não tô ruim, não. Esse táxi é encapirotado, Sofia. Ele é muito bom, velho. É muito bom. Só que nem... Já tá todo mundo aqui, já? O Fred Rockar também tá aqui? Sim, ó. Tô chegando, tô chegando. Tô teleportando. Vou ficar de outdoor aqui atrás, ó. Se aparecer alguma coisa aí. Mano, a maioria dos carros daqui que sai pela frente. O meu do Maicon. Oi? Tu sai pela frente. Mano, eu olho a frente. Vamos lá, que já... Quando a gente chama aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, por favor. É, galera. Voltamos aqui naquele modelo. Mantley vs Fred, Hokage. Tá todo mundo aqui. Coisa maravilhosa. Tem que fazer esse racha mesmo, Maicon? Tem, tem que fazer esse racha, pô. Aí. Rachazinho. Quem que vai ganhar? O carro de velotrol ou o carro de rolimã? Pô, mas dá uma roda. Ó a roda, meu Deus. Tá só, mãe. Tá de velotrol, isso que eu tô falando, hein. Um tá de velotrol, o outro tá tipo rodinha de rolimã. Vamos lá. Um, dois, três. Haja, coração. Eita. Caramba, velho. O Izeta tá andando, ó. Eita, ó o Pio. Hoje vai tá cheio, tu acha bonito. Ó o Pio, ó o Pio. Ó o Pio. Tá deslanchando agora, hein. Tô nem vendo aí meu retrovisor. Você tem retrovisor? É, não retornou. Caramba, velho. Apagada. O drone ganhou. O drone ganhou. O retrovisor dele é o cantinho de olho. É, agora é eu e o Fred Manuri, né? Pô, mano, sacanagem. É, é. Eu tô triste por você, mas o meu carro tá feliz. Só olha a frente depois dele. É, fazer o quê? Mike elimina. Conta aí, conta aí, conta aí. Um, dois, três. Os eles estão todos juntos. Não, o Fred já vacilou, filho da mãe. O que ele tá fazendo é te sacanear. Olha só pra tu, Mike. Hã? Tá te sacanear. Sacanagem, velho. Ô, Fred, um a zero pra você. Vai ter volta isso aqui. Vai. Olha, olha. Eu vou trocar. Eu vou trocar de carro, mano. Porque não dá, não, velho. Não dá pra andar com esse carro aqui, não. Até o Marcos chegar aqui já começou outro vídeo, tá ligado? É, ué. Até eu chegar ali já começou outro vídeo, tá ligado, mano? Não dá, mano. É exato isso aqui, velho. Serão. Ó, aí. Aqui é um bom dia. Reflexão pra vida. Nunca dê o seu amigo ganhar. Na próxima ele vai tentar ver o Super Efeito. É. É, 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 mano. O Mike é mal, velho. O Mike é mal. Ô, véi, ele tá na minha lista negra, só. Não, quem perdoa é Deus, pô. É, ué. Quem perdoa é Deus. Vamos lá. Oh, levei pro coração, Fredinho. Deixa. Eu matou de você. Eu matou de você. Levei pro coração, filho. Vamos lá. Pedro Live vs Speed. Meu pai amado. 1, 2, 3. Speed mais lento da história, galera. Ixi, dor. Nossa. Deu dó, hein, Pedro. Nossa. Você quer dar o quê? Eu vi um carro mais ou menos na mão dele. O cara vem e tá com essa... Fazer o quê, não? Traz o inimigo pra você. Não, o outdoor aqui tá sendo... Não, o outdoor aqui tá sendo bem patrocinado. Graças a Deus. Tem que reclamar. Graças a Deus. Ah, então beleza. O cara traz o inimigo pra você, mano. É sacanagem, velho. Sério, é onde? O cara faz de propósito. Faz de propósito, mano. Sério, é um, mano. França vs Zé Paulinho, mano. Mano, olha a felicidade do meu carro. Ô, França. Eu acho que você não aguenta. É, mano. Será? Você escolheu um carro pra ele muito violento. Eu acho que aguenta, mano. Sério? Eu acho que aguenta, mano. Vamos lá, então. Um, dois, três. Porra, saiu na frente. Foi que você tem um alívio da cara. Foi que você tem um alívio da cara. Porra, é pra isso eu ir andar, tem que ser... Ganhou. Ganhou, Francinha. Eu não sei por que você escolheu que esse carro é bom, mano. Eu achava que era o motor original. Tem que trocar o motor original. É, eu também achava que ia perder. Ganhou. Ganhou bonito ainda. Finesse shots. E vocês me xoxando, hein. E vocês me xoxando. Me xoxando. Me xoxando. Me xoxa não. Não, Fran, você nunca critiquei. Nunca critiquei. Vamos, então, para a final direto, né? Não tem semifinal, não tem? Não, é o Manicui. É o Manicui. É o Manicui? É tu, é? Ah, é verdade. Eu ganhei do Microsoft. Ah, é? Então tem semifinal. Tem semifinal, assim. Vamos lá. Tem quatro, mano. Ferrou, ferrou. Estou lá do outro lado, achei que eu te perdi. Cadê você? Estou chegando. Eu estava do outro lado da piscar e eu te perdi. Você tinha perdi? Você está doidão, mano? Com o meu galo checa hoje, né? Está doidão, mas não. Ah, não. Não está, não. É um citrón, hein, Marcos? Deu um citrón, hein, velho? Deu um citrón. Eu acho que você foi do doidão agora. Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Por que você está fazendo isso aqui? Por que você está fazendo isso aqui? Eu não sei. Está dormindo. Está dormindo? Já pensou o Fred ganhar com essa porra desse estranho? Eu vou me sentir um lixo, mano. Eu posso até não ganhar, mas quando eu estou feliz, eu estou. Obrigado, Macrosoft. Olha, velho. Já ganhou. Ganhou já, velho. Ganhou já, velho. Essa Copa Arrancadão aqui foi radicória demais, velho. Olha, dois conversíveis. Ah, o Pio, o Niseta, segundo, nascebio. Nascebio, ó. Dois conversível. Vamos ver. Quem vai ganhar? Conversível. Conversível. Ah, velho, que deu uma bocejadinha. Um, dois, três. Segura o trem. Hã? Segura o trem. O trem. O trem. Mas já foi embora. Já foi embora. Vai, vai. Vai. Um, dois, três. Haja, coração. Nossa, tem que andar assim. Eita. No. O Speed parece que botou o Nitro ali agora, velho. É, nós sabemos quem vai ganhar. Ô, mano, já pensou? Quem foi que deu o carro do Speed? Foi o Pedro lá, velho. O Pedro. Eu continuo me quieto aqui. É, aham, quietinho, né, Pedro? Vamos lá, final. O carro que eu escolhi, que não era pra estar aqui, vai fazer o quê? Contra o Speed. Ah, ferrou pra mim, velho, darão. Tomara. Vamos lá. Nossa. Tomara. Vamos lá. Um, dois, três. Nunca foi. Vamos lá. Nossa. Nossa. Vai, Speed. Campeão, negão. Uhul. Só queria falar que eu cheguei na frente do Microsoft. Não, mas ganha título isso, chegar na frente do Microsoft? Eu acho que não. Ganha, hein, Speed? Ganha título, Speed? Ah, não. Não ganha título, mas ganha troféu. Ah, mas levou um troféu e a gente não vai pra casa. Não, o segundo lugar você sabe que é só o primeiro perdedor, né? Não falo isso, não. O segundo lugar você sabe que é só o primeiro perdedor, né? Só isso. Tranquilo. E o Maicon é o último perdedor. É bem isso. É bem isso. Nossa senhora. Ô, véi. Ô, Fred. Fred. Eu vou desafiar você qualquer dia desse. Vou desafiar agora, mano. Vou. Não vai, não. Vou. Tchau, gente. Bora, Maicon. Tchau, gente. Não, sério não, mano. Você tá já no... Não, perdeu o respeito já. Mano, deixa o like que curtiu esse tipo de série. Não te esquece de comentar aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.